Então, não sei o que que é, ó. Olha isso, nosso Deus! Fala, galera! Beleza? Jefferson Alessandro. Galera, vamos fazer um voozinho aqui com a Vata. Vamos fazer um voo exploratório aqui, de boa. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa eu pôr em esporte. Já se inscreve aí. E vamos fazer um voo aqui. Galera, eu estou na beira da rodovia. Então, às vezes, vai pegar barulho de carro. Mas vamos fazer um voo exploratório aqui. Ué! Aqui tem uma estrada. Essa estrada sai de perto da... Mas eu... Quase toda vez que eu passo aqui, galera, eu fico curioso de ir num lugar aqui, ó. Isso aqui é plantação de café. Ó, um cafezal. Ó. Olha só, galera. Que legal. Nossa, Deus. Nossa, passei lambendo. Vamos subir. Olha aqui, galera. Que chique, hein? Opa, ali em cima tem fios. Tem que ficar atento. Ó, aqui ela é cheia de... Desses... Essas estradinhas aqui, galera. Pra facilitar, né? Eu acredito, né? Que eu não entendo de café. Eu nem bebo café, galera. Então, não sei o que que é, ó. Olha isso. Nossa, Deus. Passei entre os fios, ó. Passei entre esses dois fios. Que que é isso, cara? Que sorte. Nossa. Eu ia ter que buscar esse drone aqui. E tem que entrar na fazenda. Aqui tem uma torre. Então, por aqui... Vai ter fio por aqui também, ó. Ó. Ó, aqui tem um pessoal trabalhando. Ó. E aí, o pessoal já tá colhendo, né? Eles falam quando o café tá maduro. Vamos voando. Espera aí, galera. O fio... O poste tá aqui, ó. Uma manha, galera. É você olhar mais ou menos onde que tá... Ó, um poste ali e outro aqui. Então, acredito... Que por aqui não vai ter fio, não. Né? Vamos devagar. Nós não estamos com pressa. Ó, aqui no meio do cafezal. Vamos descer um pouco aqui. Aqui tem mais uma... Uma estrada, né? Ó. Essas estradas, elas devem ligar tudo lá embaixo. Cadê o fio? Ah, ali o fio tá aqui, ó. Eu vi o fio ali, ó. Dá pra gente sair fora desse fio? Ó. Esse fio ainda tá indo pra fazenda. Cadê? Poste. E o poste já está atrás aqui, ó. Vamos abaixar um pouco aqui. Porque aí, de repente, ó. Passa lambendo o café. Ó. Aí a gente sai mais desse fio. Porque se cair, galera... Não é que o drone vai quebrar. Mas como que eu vou procurar o drone aqui? Olha só, galera. Que top. Oi. Toda semana que eu passo aqui, eu fiz... Gente, eu quero que... Quero um dia passar ali de drone. Vou voar bem próximo ali, ó. Ó. Aqui é a terra que eles estão preparando, né? Vamos dar uma acelerada aqui. Isso, Deus. Aqui tá ventando muito, mano. O drone tá até meio louco. Deixa eu ver aqui. Nossa. Que visual top. Olha só. Que top, hein? Minas Gerais. Vamos ver. O que que é que... Ah, eu acho que ali é onde que fica o material deles. Olha aqui, galera. Como que tá ventando, ó. O drone tá voando de lado. Ó. Aqui fica o material na galera. O que que é isso aqui? Deixa eu ver. É. Um trailer abandonado. Caramelos. Vamos virar pra cá. Vamos ver o que que tem ali. É. Tá fechado. Vamos chegar próximo aqui. Olha, galera. Olha o vento, ó. Olha o drone, ó. Esse aqui fica que tá tombado, ó. Olha só. Ó. Alta velocidade de vento que deu aqui, ó. Nossa, Deus. Então aqui eles estão preparando. Aqui eu não sei... Aqui não dá pra vocês verem, mas o drone está balançando demais. Vamos abaixar. Vamos aqui. Olha que legal, galera. A drone de FPV é chique demais, gente. De fazer esse tipo de voo assim, ó. Olha só. Olha que bonito, olha. Passando em cima do café. Deixa eu ver. Aquele fio... Eu acho que ele não tá passando por aqui, não. Ó. Opa, não tá. Ó aqui. Ó o fio aqui, ó. Tem que ficar esperto com esses fios. Ó. Que top, hein. Aqui estão preparando a terra. Ó. Gente, é muito chique, viu. Galera, como eu falei, eu tô gostando demais desse motion, viu. Muito bom de voo. Ó, o poste tá aqui. Vamos abaixar o drone. E o problema, galera, que, ó. Aí aqui. Os fios, você vê o poste, ó. E tem esses fios aqui, ó. Isso aqui é uma barra pra... Sei lá, estabilizar, pra ajudar. Pra firmar o poste, né. Pra ele não ir pros lados. Então, a gente... Às vezes a gente esquece. Uma vez eu bati o FPV. DJI FPV num poste desse aí. Ainda bem que eu peguei... Na... De fininho, assim. Só quebrou a hélice. Vamos nessa parte aqui, ó. Nossa, Deus. Que show. Que show, hein. Ó. Não. Agora quase que eu peguei a árvore ali. Vambora. Ó. Cadê o fio? Não, o fio tá ali embaixo. Vamos subir. Vamos dar uma subida aqui. Vamos lá pra frente. Ah, ali tem uma lagoa. Uma estrada. Galera, o FPV é top. É top das galáxias, menina. A bateria tá sendo drenada. Muito drenada. Tá do vento. O vento tá muito forte. É isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Vou fazer mais vídeos aí pra gente ir pilotando. Ó, mais um poste aqui. Vou passar abaixo. Ó, tem um pássaro acima aí, ó. Ó. O maior problema, galera, a gente tem que ficar sempre atento com os fios, viu? Porque é o que estraga a brincadeira nossa, esses fios que parecem de surpresa. Que de repente pode pegar na lente do drone, na câmera ali, e arrancar a câmera. Aí não vai ser muito legal não, né? Ó o gado, ó. Ó o gado aí, ó. E... Opa. E os Nelore, ó. Ó os Nelore, ó. Chegar aqui, vamos ver se sai. Ai, ai. Vamos subir. Tô muito baixo. Ó o sal, né? Onde fica aqui no sal. Ó. Meu Deus. Vambora. Vamos continuar aqui, galera. Voo exploratório. Vamos subindo aqui. Galera, eu tô dentro do carro. E esse sinal, vocês viram? Não perdeu. Não foi muito longe não, mas... Não perdi sinal. Deixa eu subir o drone. Essa rodovia aqui, ela é muito movimentada. Olha pra um lado. Ó. Vem uma carreta ali, um caminhão. Fazer esse aqui. Vai dar return to home. Espera aí. Antes de cancelar aqui, antes de dar return to home. Cancelar. Cancelar. Bom, pelo barulho, aqui. Retorna a base. Deixa eu ver. Não. Então dá pra ir. Nossa, eu posso demorar ali não. Aqui, galera. Tem uma gruta aqui, ó. Olha que legal, ó. Tem uma grutinha aí, ó. Olha, ó. Aí, ó. Não sei qual que é o nome dessa gruta aqui. Ó. A poeira. É grutinha. Nossa Senhora de Lourdes. Olha o vento, galera. Como que tá. Galera, então nós vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Curta. Deixa um comentário aí. Se você gosta desse tipo de voo exploratório, que aí... A gente pode tá fazendo mais... Olha, tem um cara deitado ali. A gente pode tá fazendo mais vídeo aí. Pra vocês. Voo exploratório com Avatar. É isso aí, pessoal. Um abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.